De menos, chega a sua casa, chega na sua telinha, mais uma vez, de uma forma de agradecimento, de agraciamento. Nada melhor do que agradecer as pessoas que contribuem, as empresas que proporcionam condições, parcerias, para que esse programa possa, e ao ar, estar nessa contemplação com você, trazendo o que existe melhor em relação à arte, o que existe melhor em relação a parceiros. E eu estou acompanhado com dois grandes parceiros, duas grandes personalidades, o Rogério Pereira, design gráfico e representante da 2E Publicidade, e o amigo Marcos Saveli, que é administrador do site Cidadão Macaibense, e é um grande produtor cultural. Nada melhor de agradecer esses grandes parceiros, dois amigos e duas empresas diferenciadas. Bem-vindos, garotos! Obrigado, gente! Eu quero agradecer, Júcio, o convite, em nome do Cidadão Macaibense, que é uma equipe colaborativa, agradecer o convite e dizer que o Cidadão hoje tem esse reconhecimento, porque foi feito para a população. E eu quero aqui, em nome da cultura da cidade, agradecer também a Júcio, que é um grande produtor cultural, artista plástico da cidade, e que está fazendo um belo trabalho com o Devenos. Agradecer a essa equipe, não é? Assim, sempre eu falo que o Devenos é uma grande equipe, assim como é a equipe do site Cidadão Macaibense. O site acontece porque existe uma grande equipe por trás, assim você falou. É verdade, amigo, Rogério? É verdade, sem Júcio. Eu gostaria de agradecer, em nome da 2 da publicidade, a essa contemplação que está me passando. Para mim é uma honra estar aqui representando, é algo que me deixa imensamente feliz, essa parceria. Eu espero que ela se estenda por muito, muito tempo e que o programa só tenda a crescer imensamente. Nós que estamos aqui, nesse momento, comprometendo totalmente vocês dois, né? Nossa equipe está firmando com a cabeça, assim, porque realmente precisamos de vocês, precisamos das empresas, precisamos dos amigos, só funcionamos. Se existia essa parceria, essa grande parceria. Esse material gráfico que nós estamos trabalhando, que existe no programa, é a 2E que produz. Essa marca do Amiga Daílson, ele criou e a 2E vai se customizando e produzindo todo esse trabalho. E o site, ele tem esse poder de proporcionar um alongamento ao público que eles tanto cativam, que cresce a cada dia. Esse site faz com que o nosso programa se estenda muito mais ainda, atinja um público maior. É por isso que nós agradecemos. Todas as nossas postagens, né? É compartilhado pelo site, é comentado, é fomentado e chega muito mais pessoas a visitar, não é? A nossa página e a contemplar as nossas entrevistas. E digo a você, Rogério, sem esse cuidado, sem esse carinho, sem essa atenção que a sua empresa, a empresa que você está representando nesse momento, o programa não funcionaria tão bem. assim como já passou aqui, Ednauba, aqui do Arco-Íris, agradecemos Ednauba, estamos estendendo esse agradecimento a vocês. Esse agradecimento, né? Eu contemplo através desse certificado. Esse certificado que estamos contemplando, essas empresas. E o certificado diz, concedido a 2E Publicidade na categoria de patrocinador e apoiador, o programa de entrevistas de menos está imensamente agradecido. Vou contar com a sua participação por ter acreditado no sucesso desse grande projeto, pela sua colaboração e parcerias. Estamos dispostos a manter este canal e é constantemente aberto para novos desafios, onde novamente levaremos alegria e informação a muitos que precisam dos serviços prestados. A vocês, 2E Publicidade, queremos agradecer em nome de toda a equipe. Muito obrigado, Ednauba, mas é uma honra. Acredito estar com vocês nessa luta e a Deus. E é extensivo ao cidadão macaivense, né? As mesmas palavras, as mesmas colocações. É extensivo a esse site que proporciona esse calor virtual, mas é um calor que faz necessário, porque o nosso programa precisa muito de vocês. Que seja extensivo para toda a sua equipe. Quero agradecer a toda a equipe do D-Mex, né? Quero agradecer em nome da equipe do cidadão macaivense. E sem eles eu não estaria aqui, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Tudo nasce de um sonho, de uma pessoa que tem que trabalhar em equipe. O cidadão macaivense, o D-Mex, surgiu de um sonho que a gente compartilha com os amigos e muitos acreditam, né? E muitos acreditaram no cidadão macaivense, a 2E, aqui na pessoa de Rogério, acreditou no cidadão macaivense e o D-Mex, né? E toda a população, quero agradecer por estar sempre participando do cidadão macaivense. E quero colocar para vocês que a nossa premiação, ele está recebendo total apoio da Digital Clique, né? Os amigos Francisco Lima e Cristielle Conrado, eles estão dispondo a esse CD. Os valores de 10 reais, né? Para que você possa, você que se interessa, que quer ter na sua casa, visita a Digital Clique, né? Vai lá e está disponível para quem quiser adquirir esse CD. Espero que nossos parceiros, né? Cada premiação tem a gravação de um CD, que a Digital Clique está fazendo isso. Espero que vocês adquiram, vá lá adquirir o seu, porque vocês estão nesse momento. E vocês estão nesse momento de agraciamento, porque vocês são D-Mex, né? E estão no programa D-Mex. E é para vocês, ao som do Elis e Paula, né? As pessoas de Paulinha Medeiros, Gabriel Martins e Leica Alvão, grandes músicos da cidade. Nós queremos agradecer e aplaudir vocês. Esses aplausos é para vocês. Artistas que encantam com a voz e essas duas grandes empresas parceiras. O nosso muito obrigado. Muito obrigado a vocês.